Andréia trabalha em casa. Para suportar o tempo quente e seco, passa o dia controlando as cortinas, colocando água nas plantas, se hidratando o tempo todo, além de usar o ventilador, o umidificador e literalmente jogando água pela casa. Tudo para evitar ligar o ar-condicionado. Como aqui em casa meu esposo tem problema de rinite, sinusite, e nesse período ataca muito mais. Então a gente evita muito o uso do ar-condicionado. A gente procura essas outras alternativas. Em Goiânia, a temperatura tem chegado próximo dos 40 graus. A umidade do ar despencou. Chegou a 12%. O estado inteiro está sob alerta laranja de baixa umidade, potencializado por uma onda de calor. Em Goiânia já são 120 dias sem chuva. O céu parece nublado, mas na verdade é uma mistura de fumaça, poluição e poeira. Este aparelho analisa o ar da cidade. O filtro entra branco e sai assim 24 horas depois. A qualidade do ar está no limite de ser considerada adequada e deve piorar nos próximos dias. Nós estamos tendo um corredor de ventos que estão trazendo aquela fumaça da região amazônica. Primeiro está entrando na região sul-sudeste. E para essa semana, por volta da quinta-feira, ela já entra também na região sudoeste do estado, trazendo uma piora da qualidade do ar. Os focos de queimadas que são provocados na Amazônia, a fumaça proveniente dessas queimadas já vão começar a prejudicar outras regiões do Brasil. E a pergunta que todos fazem, quando é que a chuva vem? Por enquanto, Goiás e uma boa parte do centro-oeste sem prognóstico de chuva. Até lá é continuar suportando o tempo quente e seco. Eu ficava procurando o ar, era onde eu limpava a casa, deixava a casa bem úmida, sabe? Várias alternativas eu estava fazendo aqui em casa para poder tentar umedecer mais o ar, porque estava difícil.